A boa semente do dia com Rodrigo Ferreira A respeito do limite que cada um de nós temos, o que aguentamos, o que não aguentamos, geralmente a gente sempre usa esta frase, né? Eu, ah, não estou aguentando mais. E, claro, falando em relação a sofrimentos, angústias, tribulações, provas, situações do dia a dia, coisas que se repetem, que são cíclicas nessa vida. Então, às vezes a gente vai perdendo a paciência, vai perdendo a força, e a gente diz, eu não aguento mais aquela situação, aquela realidade, aquela circunstância. Mas nós, muitas vezes, vamos percebendo que podemos ir além. Então, geralmente, a gente pensa que aquele fardo ficou além das nossas forças. Mas o que a gente tem que lembrar sempre, no campo da fé, é que a palavra de Deus na Carta de São Paulo dos Coríntios diz, Deus não permite que assim, que a gente seja aprovado além das nossas forças. Não é Deus que tenta a gente. São Tiago fala na sua epístola que Deus não tenta ninguém. Deus é inacessível ao mal. Mas as realidades estão ao nosso redor, fruto das más escores, dos pecados do mundo, e das realidades que existem na nossa terra. Coisas do mundo, coisas da terra, e que nós temos que enfrentar porque estamos aqui. Mas Deus, Ele cuida da gente. Então, é preciso saber disso. Deus não permite que você seja aprovado além das forças. Eu acredito nisso, piadosamente. Deus é fiel. E com as realidades de prova que vem, Ele vai nos dar meios para suportarmos e sairmos dela. Veja, completa a palavra. Deus não permite que sejamos tentados, provados, além das forças. Mas com a aprovação, Ele nos dá a graça e meios para suportar e sairmos dela. Então, peça sempre isso a Deus. E acredite nisso. Deus está cuidando de você sempre. Até nisso. Deus sabe dos nossos limites. Ele conhece do que somos feitos, sabe do que somos pó. Mas Ele percebe cada movimento nosso, cada intenção do coração. Ele percebe, Ele sombra, Ele perscruta. Ele entende a nossa vida. Por isso, é preciso ter esta confiança plena de que Deus cuida de nós o tempo todo. E no seu cuidado, Ele também nos dá graça. Então, nesse momento, peça a graça deste dia. A graça de poder superar, de poder aguentar, de poder ir além. A resiliência é uma graça. Também a sabedoria é uma graça. E a forma de poder se comportar de maneira justa e digna do Senhor, diante de tudo que você está passando. Então, não se desespere. Diante do que você está enfrentando, respira fundo. E acredite. Deus é contigo. Ele está cuidando de você. Esta foi a boa semente do dia para os amigos da Boa Semente.